A Tarde Triste Que saudade, que saudade Vivo só num turbilhão de pensamentos De saudades, de saudades Por onde andará quem amei? Será que também vim gracinho Sofrendo como só eu sei Pensando um pouquinho em mim Tarde Triste Noite Vem Já está descendo Eu agora estou internacional, minha mãe Estou importando uma dama das arábeis Que bota essas aqui todas no chinelo Ah, é? E cadê essa maravilha? Dia desses eu vou trazê-la aqui na Estudatina E tu vai ver que filezinho Ela é bonita assim mesmo, Esvaldo? Ela é tão bonita que eu estou fazendo duas viagens, entendeu? Muita areia pro meu caminhão O que, hein? Bom, vocês vão me dar licença Mas eu vou descolar uma dama pra dançar Porque as daqui não estão com nada, entendeu? Olha só que desaforo O que ele estava falando? Diz que tem dama nova Quem é? O que ela tem? Não sei Agora tem dias que deu pra ficar desse jeito Assim Fica só se arrumando Se perfumando toda Será que enreda essa coisa? Será que tem algum rapaz Pretendendo Lela Nazira morrer? Não Se tivesse já tinha vindo falar comigo Eu sou o irmão Qualquer rapaz que queira chegar perto de Nazira Tem que falar comigo É, mas aqui no Brasil as coisas são bem diferentes Sim, diferentes pra eles Pra nós é a mesma coisa como era antes, Latifa Não é porque nós mudamos de cidade Que vamos mudar de cabeça também Nossa, ela tá tão boazinha comigo Mas Nazira é boa Ela criou eu e Said Foi a mãe da gente, Latifa Tomara mesmo que ela arranje um marido Ela quer tanto, né? Contanto que seja um marido Conforme manda a religião Eu não vou falar de nada Tá? Olá, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.